Jeremias, capítulo 19 A botija quebrada Assim diz o Senhor, Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inon, que está à entrada da porta do oleiro, e apregoa ali as palavras que eu te disser, e dize, Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos, no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inon, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porém, esta cidade por espanto e objeto de assobios, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. Fá-los, ei, comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás, Assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei desta cidade um tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de tofete. Também todas as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso, a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de tofete, lugar para onde o enviará o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a serviço para não ouvirem as minhas palavras.